O dólar operou em alta ante o real durante toda esta quarta-feira, chegando a ficar próximo dos R$ 5,50, mas perdeu força no final dos negócios para fechar com valorização de apenas 0,15%, custando R$ 5,44. Já a Bolsa de Valores aumentou 0,53%, aos 120.261 pontos. Foi a segunda vitória seguida, depois de resultados negativos na primeira quinzena de junho. O feriado nos Estados Unidos contribuiu com o cenário de poucos sobressaltos.